Eu vejo uma pequena nuvem Que o tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer e crer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva cante logo E faz chover Abra as portas do céu E faz chover Abra as portas do céu Se perdermos Abra as portas do céu E faz chover Abra as portas do céu E faz chover Abra as portas do céu Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão Mas este é o sinal Mas este é o sinal Que a tua chuva Quero ouvir vocês Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Ele está presente Ele está presente aqui Ele está presente aqui Ele está presente aqui E faz chover Estão comigo assim Estão comigo assim Come Grite Grite Chame por ele Vai chover Vai chover Vai chover Abra as portas do céu E faz chover Vai chover Abra as portas do céu Com você Assim comigo Comiga, cante Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, 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 para